Fala, camada! Beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, hoje eu vim só debater um assunto com vocês que o pessoal fica me pedindo com uma certa frequência. O pessoal geralmente pede pra eu poder contar, por exemplo, a história e as características do BSD. Do OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, DragonflyBSD. Mais ou menos como se fosse igual aos vários sabores de Linux. Então eu vim falar a minha posição a respeito do assunto, tá? Na verdade eu não pretendo falar sobre BSD no meu canal. Por que razão? Simples, o nome do meu canal é Toca do Tux. Tux é o pinguim do Linux. Logo, eu vou falar de Linux. E assim, eu cheguei a essa conclusão quando eu escrevi o artigo polêmica Linux vs FreeBSD, qual é o melhor? Eu já tinha escrevido alguns artigos, traduzido outros Exatamente sobre FreeBSD, ou BSD de um modo geral. Não vou colocar só FreeBSD, como se só o FreeBSD fosse BSD. E o meu primeiro vídeo, inclusive, vídeo até documentário, foi exatamente o Não Vivo de Boatos, contando a história do OpenBSD. Contando a história do OpenSolaris. Porque nele eu acabei contando a história do BSD, porque a história do Solaris tem uma certa ligação com o BSD, desde que a origem dele é dali. E depois, bom, já mencionei em alguns outros vídeos sobre BSD, e quando eu escrevi esse artigo, dessa polêmica, Linux vs FreeBSD, qual era o melhor, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ficar falando sobre outros Unix, e sim focar em Linux. Senão eu não ia conseguir deslanchar e falar sobre o assunto. Compartilhar conhecimento sobre Linux. Então, assim, a minha ideia é a seguinte, havendo a necessidade de falar sobre BSD, eu venho a falar. Não havendo, eu não pretendo, porque a minha ideia é difundir conhecimento sobre Linux. Eu vou deixar na descrição os links dos vídeos, né, que mencionam sobre BSD, que eu tenho no meu canal, e os artigos do blog também, tudo aqui. Beleza? Quem quiser saber sobre BSD, consulte, então, os artigos que eu escrevi e eu fiz vídeo. Cachorrado não para de latir. Por que miséria. Bom, mas por fim, eu ainda de qualquer forma quero desmistificar sobre dois artigos que eu li a respeito de BSD. Em um dos artigos, o escritor mencionava, assim, tudo que você precisa saber sobre BSD. Aí ele colocou o NetBSD, FreeBSD, OpenBSD e PCBSD. Essa ordem está errada, porque, basicamente, da mesma forma que funciona no Linux, acaba acontecendo da mesma forma também no BSD. Apesar que hoje você tem, por exemplo, o Art, já existia o Suzy, e, bom, a pronúncia em inglês é Sussa, mas, bom, no Brasil você pode dizer Suzy, não tem como você forçar uma pessoa a falar de uma forma que é diferente. Desde que, inclusive, já existe o nome Suzy, é bem parecido, o So é parecido. Mas, nós tínhamos, na época que eu conheci o Linux, você falava, as quatro principais distribuições eram Slacker, Debian, Red Hat e Gentoo. Dessas quatro derivavam todas as outras. E, basicamente, acontece isso também no BSD. Você tem o NetBSD, o FreeBSD, o OpenBSD e o DragonflyBSD. Qualquer outra distribuição tem forte tendência de ter surgido dessas outras, vamos dizer, distribuições BSD, e não PCBSD. O PCBSD deriva de uma dessas quatro, que eu vou deixar vocês descobrirem qual. Ah, a pronúncia também não é DragonflyBSD. Você, como professor de inglês, devia falar DragonflyBSD. Não, fica uma coisa muito snob, eu ego muito alto falar. Então, pode falar, no Brasil é DragonflyBSD. Mais uma coisa. Essas quatro surgiram do antigo BSD da Universidade de Berkeley. Surgiram as duas primeiras como o Fork, que é o NetBSD e o FreeBSD. E cada um tomou o seu rumo. Do NetBSD surgiu o Fork dele, que é o OpenBSD. E do FreeBSD surgiu o DragonflyBSD. Cada um desses tem um propósito. E no outro artigo que eu li, uma única coisa que eu vi errado, na verdade tem algumas coisinhas erradas, mas uma coisa que eu vi errada é que ele mencionava o propósito de cada um. Tá certo, por exemplo, o NetBSD é rodando o máximo de arquiteturas possível. Tanto que o lema do NetBSD é Of course it runs NetBSD. Ou seja, é claro que roda o NetBSD. Roda até em micro-ondas. Do FreeBSD, ele colocou que o foco dele ele prima por alto desempenho. Não, na verdade, o FreeBSD, o foco dele é como se fosse um sistema operacional de propósito geral. Você roda ele tanto em desktop, como em servidores, ou em sistemas embarcados. Basta você comparar a questão de arquitetura. Quantas arquiteturas o FreeBSD suporta e quantas o DragonflyBSD suporta. É uma diferença enorme. O OpenBSD, o foco dele é segurança. Tanto que ele é dado como o sistema operacional mais seguro do mundo e com o firewall mais poderoso do mundo. E sim, no DragonflyBSD, o foco dele é o alto desempenho. O foco dele, exatamente, ele surgiu com o forco do FreeBSD, você tendo o FreeBSD, mas, porém, trabalhando fortemente na parte do desempenho. Tanto que é o próprio DragonflyBSD que o único sistema operacional que é concorrente dele é o Linux na questão de desempenho. Então é isso, galera. Isso é só um assunto rápido que eu quero debater com vocês. Quiserem saber mais? Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Tudo que eu já fiz falando sobre BSD, de um modo geral. E é isso. Bom, eu não pretendo falar sobre BSD. Foco aqui é Linux. E eu vou pedir encarecidamente, galera, tipo, não vim aqui debater assim, não, que esse é melhor do que aquele. E fica aquela besteira toda. No vídeo que eu fiz quebra de paradigmas, onde eu mencionei a questão de desempenho, qual que é mais rápido do Linux ou do FreeBSD? Teve gente que veio comentar que não, o FreeBSD é superior ao Linux em servidores e isso não se discute. Como se discute? É claro que se discute. Tem que ver a característica de cada um. Foque nisso, em aprender o que cada um é bom, o que pode ser melhorado. E foque em aprender sistemas operacionais. E foque em atender a necessidade do cliente. De repente, a necessidade dele é o NETBSD. E por que não, então, utilizar o NETBSD? A necessidade dele, talvez, seja o Fedora. Então, use o Fedora. Esse é o maior foco. Eu gosto de Unix. Mas o meu favorito é Linux. E eu gosto dos BSDs, eu gosto muito do Dragonfly BSD. Esse eu gosto demais. E isso é uma particularidade minha. Então é isso. É só um debate aqui com vocês, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de dar um like aí pra dar uma força pro meu canal aí. Isso ajuda a divulgar as outras pessoas conhecerem. Até compartilhar também. Se você quiser colocar no seu playlist como favorito, me ajuda também a compartilhar isso. Tá bom? Se não é inscrito, não deixe de inscrever. E não deixe de clicar lá pra você receber feed quando eu tiver um novo vídeo. Beleza? Isso aí é um abraço e... Falou!